Boa noite igreja, a paz de Cristo, você tá bom? Você crê que depois de tudo que aconteceu aqui, Jesus ainda vai falar contigo? Você crê que ele separou uma palavra para o teu coração? Então abra sua bíblia em Mateus 14, Mateus 14 a partir do verso de número 22. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Igor. Deus abençoe sua vida, sua casa, que Deus continue honrando o Senhor, sua família, seu ministério. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, é honra pra mim. E eu digo, eu digo assim ó, não sou nem eu que tá difícil, o Senhor é que não pode esquecer de mim. Amém? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu creio, você crê que eu vou voltar aqui muitas vezes ainda, irmão? Então, o que mata é a falsidade, né irmão? Tem certeza que você quer mesmo? Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa casa, Deus abençoe, são amigos, estamos juntos sempre. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Wallace. Wallace, fica de pé aí pra igreja te conhecer, isso, é pastor na nossa igreja, lá em São Gonçalo, é um grande pregador da palavra do Senhor. Daqui a pouco vocês vão ouvir muito falar ainda nesse nome, é um grande pregador, Deus abençoe meu amigo. É um amigo mais chegado que irmão, frequenta minha casa, a gente toma café sempre, tá sempre junto, tá sempre se falando no telefone. É alguém que anda comigo, é alguém que eu amo a vida dele, a casa dele, o ministério e Deus tem honrado o pastor Wallace, estamos juntos, tá bom? Anderson, pastor Anderson Oliveira, é nós, tá meu amigo, estamos juntos. Você achou aí, Mateus capítulo 14, a partir do verso 22? Você achou? Vamos ler? Diz assim ó, E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no mar que fossem adiante para o outro lado da margem, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu o monte pra orar à parte, e chegando já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles, caminhando sobre o mar. E os discípulos vendo caminhar sobre o mar, açoitaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe, Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, e Jesus disse, vem. Olha aqui pra mim. Pra gente entender o que está acontecendo aqui, Jesus recebeu a notícia de que João, o Batista, havia sido decapitado na prisão. Quando Jesus recebe essa notícia, ele então resolve ir pra um lugar deserto, porque ele queria viver o luto dele. Jesus perdeu um primo, de forma brutal, então ele quer elaborar o seu luto. Porque um luto mal elaborado, gera depressão. Jesus está ensinando pra gente que mesmo ele sendo o filho de Deus, ele precisava viver um tempo de luto. Que às vezes a gente quer disfarçar, ou colocar outra coisa no lugar, pra gente não sofrer. Irmão, perdeu, tem que sofrer. Perdeu, tem que elaborar o luto. Porque se você não elabora o luto, uma hora, uma hora, o luto vai bater na porta do teu coração. E aí a dor emocional é muito pior. Então Jesus recebeu a notícia. Quem era João Batista? Primo de Jesus. João Batista foi aquele que preparou o caminho pra Jesus. Mas só pra você entender a importância de João Batista no ministério de Jesus. Isaías disse que ele seria aquele que ia preparar o caminho pra Jesus. E João fez isso. João, só pra você ter uma ideia, ele era tão querido pela multidão, tão querido, que a multidão chegou a acreditar que ele era o Cristo, que ele era o Messias. E é por isso que a multidão ia no deserto ouvir João pregar. Você gosta talvez de um pregador, você gosta de ouvir alguns pregadores, pode ser o seu pregador preferido, mas se ele estivesse pregando no deserto, você ia lá ouvi-lo? Você fala, não, vou assistir pelo YouTube, né? Você não ia lá, mas a multidão ia, porque eles acreditavam que ele era o Cristo. Um dia João estava no deserto pregando, a multidão estava lá. Só que a multidão estava lá por causa de João. A multidão está olhando pra João enquanto ele estava pregando, quem chegou? Jesus. Quando Jesus chegou, João vai sair de centro e vai colocar Jesus no centro. João olha pra multidão e fala assim, ó, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz assim, olha, vocês acham que eu sou o Cristo? Não, não sou eu. Vocês acham que eu sou o Prometido? O Prometido é Ele. Que Ele cresça e eu diminua. João fala assim, olha, eu batizo com água, mas Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele diz assim, ó, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Sabe o que João está fazendo? Ele está saindo de centro e colocando Jesus. Ele está dizendo, eu não sou o Messias, eu não sou o Prometido. O Messias é Ele, o Prometido é Ele. Quando João vai batizar Jesus nas águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba, repousa sobre Jesus. E o Pai, brada do céu, dizendo, esse é o meu filho, a quem eu tenho prazer. João ouviu o Pai dizendo que Jesus era filho dele e que ele tinha prazer em Jesus. Só que agora João está preso. João vai preso. E passa um tempo e Jesus não foi visitá-lo. Agora João está frustrado porque João achou que Jesus ia visitá-lo na prisão e Jesus não foi, irmão. João está frustrado porque João pensou, calma aí, eu preparei o caminho pra ele. Eu honrei ele diante da multidão que estava lá por minha causa, não por causa dele. A multidão nem sabia quem ele era, mas eu honrei Jesus diante da multidão. Eu falei que não era digno, eu me humilhei tanto que eu disse que não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. E agora ele não tem coragem de vir me visitar? João se frustra a ponto de duvidar se ele era o Cristo mesmo ou não. Irmão, nós estamos no ano de quê? Nós estamos no ano de quê? Esse ano você vai servir como nunca. Mas cuidado pra você não servir a ponto de achar que Jesus tem que fazer algo por você porque você está servindo. Cuidado pra você não servir tanto, tanto, tanto a ponto de achar que Jesus te deve alguma coisa. Porque quando você faz algo por ele e você acha que ele deve pra você e ele não faz aquilo que você acha que ele devia, você se frustra. Hoje eu cuido a vitória? Eu pensei que fosse da palavra, irmão. Não, tô brincando, vai melhorar, calma, vai melhorar. Olha pra alguém e fala, vai melhorar. Olha pra mim. Aí João fica frustrado, pega os discípulos dele que iam visitá-lo e fala assim, vai lá e pergunta pra Jesus se ele é o Cristo mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Aí os discípulos vão lá e falam, ó Jesus, João tá perguntando se o Senhor é o Cristo mesmo ou se a gente tem que esperar outro. Jesus não chega pros discípulos e fala assim, ó, leva um recado pra João. Fala pra João que eu não preciso provar nada, porque ele ouviu meu pai dizendo que eu sou filho dele e ele tem prazer em mim. Jesus não podia fazer isso? Sim ou não? Só que Jesus não vai relembrar João aquilo que o pai disse. Sabe o que que João vai fazer? Jesus vai fazer? Ele vai realizar uma série de milagres na presença dos discípulos de João. Aí ele diz assim, ó, agora vai lá e fala pra João, que o cego vê o surdo, ouve o paralítico, anda. Aí os discípulos, vendo Jesus realizar milagres, chegam na presença de João e falam, ó João, é ele mesmo. Mas como é que vocês têm certeza? Porque ele realizou uma série de milagres na nossa presença. E só o Filho de Deus, só o Messias, só alguém muito poderoso vindo de Deus pra realizar isso. Escuta, quando o João batiza Jesus, era no capítulo 3 de Mateus. No capítulo 4, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo pra ser tentado pelo diabo. Quando Jesus tá chegando lá no final do jejum, quem aparece? O diabo. Aí o diabo chega pra Jesus e fala assim, se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães e come. Transforma aqui essa pedra em pães e come, se você é o Cristo mesmo. Sabe o que Jesus faz? Não transforma as pedras em pães. Por quê? No capítulo 3, o pai afirmou, esse é o meu filho. E no capítulo 4, o diabo tá perguntando pra ele, se tu és o filho de Deus mesmo, então transforma essas pedras em pães e come. Tudo que eu falei até agora, guarda aqui nessa caixa, que daqui a pouco a gente vai usar. E se eu esquecesse, cara, João, o primo dele foi decapitado na prisão, ele atravessa pro outro lado, a multidão segue a pé e tem um encontro com Jesus do outro lado. Quando Jesus olhou pra multidão, ele sentiu compaixão por ela. Então ele agora cura todos os seus doentes. Quantos doentes ele curou? Quantos? Todos. Do lado de cá, muita gente foi embora. Só que uma grande parte da multidão seguiu a pé. Então quem foi embora doente, continuou doente. Mas quem insistiu, atravessou a pé, Jesus curou todo... Ah, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, você veio no culto passado, talvez você não recebeu. Mas você não desistiu, você veio nesse. E Jesus tá dizendo, ele vai te abençoar. Porque aquele que insiste, aquele que continua, aquele que atravessa, aquele que não para, aquele que não desiste. Se você não desistiu, então descansa o teu coração, porque eu creio, tem milagre pra você aqui essa noite. Jesus curou todos os doentes, multiplicou os pães, os peixes, alimentou a multidão. Agora ele manda os discípulos entrarem no barco, atravessarem pro outro lado da margem, enquanto ele ia subir o monte pra orar a parte. Jesus ia subir o monte pra quê? Pra orar a parte. Então pega essa parte e bota nessa caixa aqui, ó. Jesus subiu o monte pra orar a parte. Se eu esquecer, você fala assim, ó. O negócio da caixa da oração, quem tá comigo? É porque às vezes eu esqueço, irmão. Você tem que me lembrar que tá aqui na caixa. Jesus fala pro discípulo, entrem no barco e atravessem pro outro lado da margem. Eu fui no Google pesquisar o que que é margem. E o Google me disse, que às vezes o Google revela. O Google falou que margem significa limite. Um dia Deus tava falando pra Jó e falou assim, Jó, quem é que deu ordem ao mar, mesmo que ele esteja agitado, pra não romper a margem. Pra não romper o limite. Sabe o que que Jesus tá falando pros discípulos? Vocês vão entrar no barco e vão atravessar pro outro lado da margem. Margem é limite. Jesus tá dizendo, quando vocês saírem do mar e vocês pisarem na terra, vocês estarão atravessando o limite. Vocês estarão rompendo o limite. Vocês estarão pisando numa terra que vocês nunca pisaram. Estarão acessando o ambiente que vocês nunca acessaram. Vocês estarão entrando numa jurisdição que vocês nunca entraram. Elvis, aonde você quer chegar? Eu já cheguei. Jesus tá dizendo pra você, você vai romper um limite. Você vai pisar onde nunca pisou. Vai acessar um território que nunca acessou. Você vai entrar numa jurisdição que você nunca sonhou acessar. Jesus tá dizendo, esse ano ainda é ano de muita gente romper limite. Eu creio, tem um limite pra você romper. Tem um limite pra você romper. É ano de romper limites. E eu acredito. Você vai viver ainda o que você nunca viveu. Vai experimentar o que nunca experimentou. Porque tem limite pra alguém romper aqui essa noite. Tem alguém pra acreditar nessa palavra? Abrir a boca, rasgar o coração e adorar o nome de Jesus. Você vai romper um limite. Tempestade se levanta no meio do mar. E os discípulos estão apavorados. Os discípulos estão, sabe, completamente desesperados, achando que vão morrer. Irmão, a gente leu a quase a narrativa inteira. Jesus falou em romper limite? Sim ou não? Jesus falou que os discípulos iam atravessar pro outro lado? Sim ou não? Me ajude a pregar. Mas ele falou que ia ter tempestade? Não. Ele não falou de tempestade. Mas ele falou em romper o limite. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente dá mais crédito praquilo que ele não disse do que praquilo que ele falou. Ele falou que ia ter calúnia? Não. Então descanse o teu coração. Pare de se preocupar com a calúnia. Ele falou que ia faltar recurso? Não. Então pare de se preocupar com o recurso que tá faltando. Ele falou que alguém ia te trair? Não. Então pare de se preocupar com essa pessoa que tá falando mal de você. Então eu tenho que me preocupar com o que, Elves? Você tem que ficar debaixo da palavra. Ele falou que você vai romper um limite? Então você vai romper. Pode ter gente falando mal. Pode ter gente se levantando. Pode ter inferno. Pode ter satanás. Pode ter porta fechada. Pode ter tempestade. permaneça debaixo da palavra. Você vai romper um limite. Descanse o teu coração. É só uma tempestade, irmão? Olha aqui pra mim. Olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Vento é coisa da terra ou coisa do céu, irmão? Vento é coisa da terra ou coisa do céu? Tempestade é coisa da terra ou coisa do céu? Turbulência é coisa da terra ou coisa do céu? Então se você está passando por uma tempestade, se você está passando por vento, se você está passando por turbulência, então isso significa que você não está na terra. Isso significa que você está no... Ah, irmão. Então a tempestade não pode gerar medo em teu coração. A tempestade não pode gerar pavor no teu coração. O vento não pode te desesperar. A turbulência não pode tirar a tua paz. Por que não? Porque você não é cidadão da terra. Você é cidadão do céu. Vento é o teu habitat natural. Tempestade é o teu habitat natural. As coisas do céu não podem gerar medo no teu coração. Você está no teu habitat natural. Você é cidadão do céu. Então descansa o teu coração. Porque se você está vivendo isso, significa que você está voando, irmão. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? No meio do caminho, uma tempestade se levanta. Aí a Bíblia diz assim, ó. Que eles estavam no meio do mar. Quando o escritor está dizendo que eles estavam no meio do mar, significa dizer que mar não tem apoio. Mar não tem onde você segurar. Quando eu era garoto, eu ia para a praia pegar onda. Meu pai dizia assim, filho cuidado porque mar não tem. Mar não tem. Quem sabe desse jargão é que tem mais de 50 anos. Mar não tem cabelo. O que que meu pai estava dizendo? Cuidado, não brinca com mar. Porque mar não tem onde você segurar. Mar não tem cabelo para você segurar e descansar. Não tem apoio. Então mar não tem cabelo. Mar não tem apoio. Mas sabe o que que é lido nessa narrativa? É que quando Pedro afundou, Jesus estendeu a mão. Porque mar pode não ter apoio. Mar pode não ter cabelo. Mas mar que Jesus está tem mão estendida. Talvez você entrou aqui dizendo, Elvis, eu não tenho apoio de ninguém. Eu não tenho apoio do meu cônjuge. Eu não tenho apoio dos meus amigos. Eu não tenho apoio dos meus parentes. Mas Jesus está dizendo, eu sou o teu apoio. Eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou a tua rocha. Eu sou o teu alicerce. Eu sou a tua base. Ele é o teu apoio. E ele te sustenta. Eles estavam no meio do mar. E a Bíblia diz que o vento era o contrário. Irmão, calma aí. Jesus não podia chegar para os discípulos e falar assim, ó. Vai agora que o vento está favorável. Não. Jesus manda os discípulos atravessarem no momento em que ele sabia que o vento estaria ao contrário. Sabe o que que é vento contrário? O vento contrário é você remar, remar e o barco não sai do lugar. Vento contrário é por mais que você coloque força. Por mais que você põe todo mundo para remar. O barco não sai do lugar porque o vento é o contrário. O vento está soprando ao contrário. E às vezes Jesus te manda numa direção que o vento não está favorável. Ele te manda numa direção que o vento está ao contrário. Então pare de achar que só porque as coisas não estão acontecendo, é porque Jesus não está contigo. Eles estão seguindo na direção que Jesus falou. E mesmo assim, o barco não sai do lugar. O vento está soprando. E eles estão remando. Sabe o que Jesus está falando com alguém aqui? Vento ao contrário é você orar e parece que nada acontece. Você faz campanha e parece que nada acontece. Você é fiel na tua oferta. Você é fiel no teu dízimo. Você está buscando. E você vem todo o culto. E você não quebra a campanha. E você está remando. E parece que não sai do lugar. E você está dizendo, Jesus não está comigo. Ele está dizendo, esse vento ao contrário não é para afundar você. Esse vento ao contrário não é para te desanimar. Jesus está dizendo, esse vento ao contrário sou eu que estou soprando. Porque quando o vento está ao contrário, ele aumenta o nível da tua resistência. Quando o vento está ao contrário, ele aumenta o nível da tua resistência. Eu vou repetir para alguém receber essa palavra. O vento está ao contrário. Porque ele está aumentando o nível da tua resistência. Porque eu não sei você, irmão, quando está tudo funcionando, vento favorável, sabe o que é vento favorável? Você chegou no último dia útil do mês, já pagou todas as suas contas e sobrou 30 mil para tu gastar. Você vê que nessa hora vira, né irmão? Aí como é que é a tua oração nessa hora? Como é que é a tua oração, irmão? Você só ora na hora de dormir. Joelho no chão? Não, na cama. Boca no pó? Não, no travesseiro. Aí você não sabe nem mais quem é você, já trabalhou o dia inteiro, aí você faz aquela oração, Senhor. Abençoa Satanás, Senhor. Aí você fala, meu Deus, o que eu estou falando, Senhor? Eu estava dormindo, perdoa, Senhor. Deus, dorme com Deus. Irmão, quando o vento está favorável, você acorda 3 horas da manhã, você olha a hora e fala assim, 3 horas da manhã? Ih, que graças a Deus, ainda tem mais 3 horas, 4 horas para dormir ainda. Aí você volta a dormir. Agora, quando o vento está ao contrário, irmão. Nada acontece, nada, 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 nada. Tu acorda 3 horas da manhã, olha a hora e fala, é o Espírito Santo me despertando para orar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tu que voas sobre as áreas dos querubins e resplandece. Tu és tão grande que estás sentado sobre o globo terrestre. Na tua mão há força e poder e não há quem possa resistir. Onde está a morte e a tua vitória? Tu marcha dentro de casa e acorda todo mundo, irmão. Jesus está falando para alguém. Sabe por que esse vento está ao contrário? É porque só assim eu te levo para o joelho. Só assim eu aumento o nível da nossa intimidade. Esse vento ao contrário não é para afundar você. É para você ir para os joelhos. É para você ir para a oração. É para você se levantar em clamor. É para você acordar pelas madrugadas. É para você jejuar mais. Porque quando o vento está favorável, cai essa chuva, tu não vem. Mas quando o vento está ao contrário, cai essa chuva. Você fala, Satanás, você não vai me impedir. Porque hoje é o culto da minha vida. Oh, meu irmão, tem alguém entendendo que eu estou pregando aqui, irmão? Talvez você só está aqui porque o vento está soprando ao contrário. Que vento abençoado. Olha para alguém e fala assim, que vento abençoado. Faz assim para ele, ó. A Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, o vento era ao contrário. Eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Sabe o que é açoite? Açoite, se você perguntar para Jesus, ele vai dizer açoite é chicotada. Se você perguntar para Paulo o que é açoite, ele vai dizer que é varada. O barco estava sendo açoitado. A onda batia no barco, jogava o barco para o outro. Vinha outra onda, açoitava o barco, jogava o barco para o outro lado. Ou seja, os discípulos não estão mais na direção de romper um limite. Eles saíram da direção. Aí você fala, ó, Elves, é só remar um pouquinho para cá assim e colocar na direção de novo e continuar remando. Como se chegou a quarta vigília da noite? Sabe o que é a quarta vigília da noite? Quarta vigília da noite é a parte mais escura da madrugada. Dependendo do dia, você não enxerga uma estrela no céu. Porque faltam segundos para amanhecer. Talvez você está vivendo a pior parte da tua noite. E quando você está vivendo a pior parte da tua noite, é porque faltam minutos para amanhecer. E o choro pode durar uma noite, mas já está no finalzinho da noite, irmão. Daqui a pouco o sol da justiça vai brilhar e a tua vitória chega, o teu socorro chega. Eles não conseguiam enxergar um palmo além do nariz, breu total. Então eles não sabem aonde estão e nem em que direção estão remando. Porque os açoites tiraram eles da direção. Então eles não sabem onde estão e nem para onde estão indo. Eles perderam o senso de direção. Talvez você está aqui hoje, precisa tomar decisões, mas você está em dúvida. Você precisa tomar decisão se você vai pegar, para você preencher a sua ficha para ser membro aqui ou não. E você está em dúvida. Você não sabe se você se batiza ou não. Você não sabe onde está e nem para onde está indo. Perdeu o senso de direção. Mas Jesus, a Bíblia diz, no verso 25. Na quarta vigília da noite, Jesus veio andando sobre o mar. Sabe o que Ele está dizendo? Essa noite Ele vai entrar no teu barco. Porque você não vai sair daqui debaixo de dúvida. Você não vai sair daqui sem senso de direção. Ele vai entrar no teu barco, vai realinhar o teu barco na direção para romper um limite. Essa noite você vai continuar seguindo. Vai romper um limite. Porque essa noite Jesus entra no teu barco. Essa noite Ele tira do teu coração toda dúvida. Porque você vai romper um limite em nome de Jesus. Os discípulos estavam apavorados e a Bíblia diz, quarta vigília da noite, Jesus veio andando sobre o mar. Calma aí, irmão. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas e Jesus andou sobre o mar. Por que a Bíblia não diz que Pedro andou sobre o mar e Jesus andou sobre o mar? Não. Pedro anda sobre as águas e Jesus anda sobre o mar. Porque Pedro, ele só quer dar alguns passos. Pedro só quer sair do barco e dar alguns passos até onde Jesus está. Não sei se Jesus estava a 10 metros, 20 metros do barco. Então Pedro está dizendo, eu quero andar sobre as águas. Sobre essas águas aqui, daqui até aí. E Jesus andou sobre o mar. Porque Pedro deu alguns passos sobre as águas. Mas Jesus domina sobre o mar. Vocês estão entendendo? Pedro, ele vai andar apenas dentro do ambiente que ele está. Que é a tempestade. Só que Jesus sabe que a tempestade está aqui. Mas além dessa tempestade, o mar está flat. Além dessa tempestade, o mar está tranquilo. É esse que é o nosso problema. Talvez você entrou aqui desesperado. Porque você só está olhando para o cenário. Então o cenário hoje é de porta fechada. Mas Jesus está dizendo, além dessa tempestade, além dessa porta fechada, além desse dia, tem um dia tranquilo amanhã. Ele está dizendo, hoje a porta está fechada. Mas descansa o teu coração que amanhã a porta já estará aberta. Descansa o teu coração. Porque hoje você está angustiado. Mas amanhã eu tenho paz que excede todo entendimento. Hoje você está mergulhado nas dívidas. Mas amanhã ele tem uma porta de provisão para você. Hoje você está enfermo. Mas amanhã ele já liberou uma palavra de cura. Você só enxerga a tempestade. Mas ele enxerga além da tempestade. Descansa o teu coração. Irmão, Jesus estava lá em cima no monte orando. Os discípulos estavam no meio do mar. Sendo açoitados pelas ondas. Sabe o que é meio do mar? É distante. É no meio. Se eu fosse Jesus, eu ia desaparecer lá em cima do monte e ia aparecer dentro do barco. Sim ou não? Jesus tinha poder para isso? Agora, Jesus não some lá em cima na montanha e aparece dentro do barco. Ele vai andando. Então, ele desce a montanha andando, pisa no rasinho e vai andando até chegar no meio. Eu teria economizado, irmão. Eu teria economizado. Tenho poder. Vou aparecer logo dentro do barco. Mas Jesus vem andando sobre o mar. Irmão, se você não pegar essa... Eu agradeço a oportunidade. Deixa eu ver quanto tempo tem. Isso. Já está quase acabando. Ó. Jesus vem... Ele precisava ir andando sobre o mar. Ele não podia sumir na montanha e aparecer dentro do barco. Por que não? Por que é que Jesus tem que andar sobre o mar? Porque o que estava gerando medo, desespero, angústia para os discípulos, era o mar revolto. Então, Jesus veio pisando sobre aquilo que gerava medo. Ele veio pisando. É depressão. Ele está dizendo, eu piso. É ansiedade. Eu piso. É falta de recurso. Eu piso. É câncer. Eu piso. É enfermidade. Eu piso. Ele está dizendo, ele tem o domínio sobre o mar. Ele tem o domínio sobre essa ansiedade. Ele tem o governo sobre essa depressão. O teu problema, que está gerando angústia. Está gerando medo. Jesus está pisando hoje. Jesus está esmagando hoje. Assim como ele esmagou a cabeça da serpente. Ele esmaga agora. Ele tritura agora. Ele está no governo. Ele está pisando. em nome de Jesus. Receba essa palavra aí, irmão. Quando Jesus chegou perto do barco, os discípulos acharam que era um fantasma. É um fantasma. É um fantasma desesperado. É um fantasma. Jesus falou assim, não é um fantasma. Sou eu. Não temas. Aí Pedro vai e fala assim, se é o Senhor, então permita que eu vá andando até o Senhor sobre as águas. Lembra da caixa? Lembra? O que foi que João mandou os discípulos perguntar? Vai lá e pergunta para ele, se ele é o Cristo. João está colocando um se, em cima do que o pai disse. O pai disse assim, eu acho que ele é meu filho. Não, ele falou. Esse é o meu filho. Esse é. O pai afirmou. Ele é o meu filho. Aí João está colocando um se, em cima de uma afirmação do pai. Ele está colocando uma dúvida, em cima do que o pai falou. Aí você lembra do Satanás? Satanás chega e diz assim, Senhor, eu sei que Deus falou, que você é o filho dele. Mas se você é o filho dele mesmo, transforma essas pedras em pães e come. O diabo está colocando um se, em cima daquilo que o pai disse. E agora, agora, Pedro, está colocando um se, em cima do que Jesus falou. Sou eu, mas se é o Senhor mesmo, então permita que eu vou andando até o Senhor. Irmão, o diabo, sempre vai colocar no teu coração uma dúvida, acerca do que Jesus está falando. Ele está liberando uma palavra desse altar. E ele está dizendo, a partir de hoje, o si cai por terra na tua vida. A partir de hoje, o si vai sumir do teu vocabulário. Elvis, o que é que eu vou falar então? Você vai viver debaixo de certeza. Você vai viver debaixo de fé. Se ele falou, ele vai cumprir. Pode ter tempestade, pode ter satanás. Eu não vou colocar um si, em cima do que o meu pai disse. Eu não vou colocar dúvida, em cima do que Jesus está falando. Se ele falou que eu vou romper um limite, então eu não vou romper. Eu já rompi um limite. Irmão, faz para mim, um si maior. Ó, si é um acorde, irmão. Olha o que que é si. Vai, vai. Ó, isso aí é si. Agora faz um si menor. Olha como é que si menor é melancólico. Filme de terror é tudo menor, irmão. Ó, maior. Ó, menor. Tem gente que é si, ele ainda é si menor, irmão. Não, mas se não acontecer. Mas se Jesus, mas se não der certo. Mas se ninguém me ajudar. Mas se ninguém me indicar. Mas se ninguém financiar. Mas se faltar recurso. Irmão, joga o si por terra em nome de Jesus. Se ele falou, ele já fez. Se ele falou, ele já providenciou o recurso. Se ele falou, ele já liberou a porta aberta. Se ele falou, Satanás já está debaixo dos pés. Descansa o teu coração. Porque quem falou não mente. Quem falou não se arrepende. Descansa o teu coração. Senhor, se é o Senhor mesmo, então permita que eu vá andando até o Senhor. Irmão, Pedro afundou, porque ele já começou com a dúvida. O Pedro afundou, porque Jesus entende que Pedro está pedindo uma prova. Pedir prova, irmão, desculpa, é coisa de Satanás. Quando você pede prova a Deus, sabendo que é Ele que está falando, você pede um sinal. Prova não. Porque você sabe que o teu pai, que Jesus não precisa provar nada. Você sabe quem Ele é. Você pode pedir sinais para Ele dirigir a sua vida, para Ele criar a sua vida. Pedro então está dizendo, se é o Senhor mesmo, que eu não acredito muito não. Então, permita que eu vá andando até o Senhor. Lembra da caixa? Você lembra? Quando os discípulos de João vieram perguntar se Ele era o Cristo mesmo, o que Jesus faz? Jesus não vai lá e fala para ele. Vai lá e fala para ele, para ele relembrar o que o pai disse. Não. Jesus realiza uma série de milagres. Por que é que Jesus realiza uma série de milagres? Porque tem gente que não adianta Ele falar. Ele tem que provar. Então, eu vou provar que eu sou o filho. Realiza uma série de milagres. Porque tem gente, irmão, que não adianta. Jesus pode falar. O pai pode falar. Ele pode usar profeta. Não adianta. Ele tem que provar. Tem que fazer. Ele tem que realizar um milagre para provar que é Ele. Aí Jesus está dizendo. Aí Ele quer que eu prove? Então, realiza uma série de milagres. Vai lá e fala para ele que o cego vê o surdo ouve. Isso é coisa do diabo, irmão. Olha como que o diabo atua. Se tu és o filho de Deus mesmo, então prova. Mas para você provar, você tem que realizar milagres. Porque existem pessoas que são usadas igualzinho o satanás. Porque para você se tornar, para você provar que você é mesmo, para você se tornar alguém, você tem que ter nome nas redes sociais. Você tem que se tornar um empresário. Você tem que ter dinheiro. Você tem que performar. Aí sim, eu vou acreditar que você é. Mas para Deus, você não precisa performar. Você não precisa ter resultado. Você não precisa ter dinheiro. Você é não porque você tem resultado. Você é porque você é filho. Quando Deus disse que Jesus era filho dEle, Ele tinha prazer em Jesus, sabe quantas pessoas Jesus tinha curado? Nenhuma. Nem resfriado Jesus tinha curado ainda. Multidão? Multidão ainda não seguia Jesus. E mesmo assim o Pai está dizendo, eu tenho prazer em você. Não porque a multidão te segue. Eu tenho prazer em você. Não porque você cura. Eu tenho prazer em você. Não porque você é bom de palavra. Eu tenho prazer em você. Não é porque você é empresário. Não é porque você tem dinheiro. Eu tenho prazer em você porque você é meu filho. O que gera prazer para o seu pai não é o que você faz. Não é o resultado que você tem. É quem você é. Você é filho. Você é filha. Então não deixe o diabo menosprezar você. Não deixe o diabo tirar o teu valor. Você não vai se tornar depois que tiver resultado. Você já é porque você é filho e você é filha. O diabo trabalha sim com resultado. Jesus está dizendo, você quer resultado? Então toma. Pedro, sai do barco e vem. Porque Pedro está dizendo, Ah, se é o Senhor mesmo, então realiza o milagre. Porque eu só vou acreditar depois que o Senhor realizar o milagre. Aí ele vai e sai do barco. Quando Pedro põe o pé no chão assim, na água, a água está durinha. Aí ele vai e põe o outro pé. Fica em pé sobre as águas. Na hora Pedro falou, é Jesus. É ele. Por que que é ele? Porque eu estou vivendo um milagre. Os discípulos dentro do barco estão dizendo, É Jesus mesmo. Porque é só ele para realizar esse milagre. Porque tem gente que não acredita depois que ele fala. Só acredita depois que ele faz. Então é ele. Porque eu estou em pé sobre as águas. Sabe o que Jesus está ensinando para a gente? Lembra dessa caixa? Lembra? Jesus subiu o monte para fazer o quê? Para orar. Jesus está dizendo assim para os discípulos. Entrem no barco e atravessam para o outro lado. Enquanto isso eu vou despedir a multidão e eu vou subir o monte para orar. Os discípulos sabiam que Jesus ficou para subir o monte para orar. Jesus está ensinando para eles. Sabe por que é que vocês não reconheceram a minha voz? Mas reconheceram o milagre? Porque para reconhecer o milagre até o ímpio reconhece. Mas para reconhecer a voz tem que ser íntimo. E para ser íntimo tem que ser de oração. Jesus está dizendo. Quando eu cheguei vocês acharam que era um fantasma. Tem gente aqui que já era para estar vivendo a paz que excede todo entendimento. Sabe o que é que ele está vivendo? Porque você achou quando ele falou contigo que era um fantasma. Que era coisa da tua carne, que era coisa da tua cabeça. Menos que era Jesus. Mas se você estivesse com os joelhos no chão. Se você estivesse vivendo uma vida de oração. Você não ia achar que era fantasma. Você não ia achar que era coisa da tua cabeça nem coisa da tua carne. Você ia entender que é a voz do Espírito Santo falando contigo. Eu sei que a tempestade está soprando. Mas descansa porque eu estou contigo. Eu sei que essa porta está fechada. Mas descansa. Não temas. Sou eu. Eu estou contigo. Você sabe o vento está ao contrário. Nada acontece. Mas você no meio dessa tempestade. Eu ouvi a voz dele dizendo. Não temas. Ele já falou contigo. Mas talvez está faltando vida de oração. Está faltando intimidade. Mas essa palavra é ele dizendo para você. Você precisa no meio dessa tempestade ir para os joelhos. Você precisa acordar pelas madrugadas para buscar ele de joelhos. Porque ele já falou contigo. E dessa vez quando ele falar você vai entender. É ele que está falando. Não é fantasma. Não é coisa da minha cabeça. Está faltando vida de oração. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui irmão? Não temas. Sou eu. Aí Pedro falou. Se é o Senhor. Permita que eu vá andando até o Senhor. Irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus fala com a gente. A gente tem que dar uma resposta para ele. Lembra quando Deus falou com Samuel. 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 Aí Samuel fala assim. Fala porque o teu servo ouve. A palavra ali no original. Você pode traduzir ela para ouvir. E pode traduzir para responder. Então você pode ler esse versículo. Fala porque o teu servo ouve. E você pode ler. Fala porque o teu servo responde. Porque quando o céu fala contigo. Você não tem que responder com uma pergunta. Você tem que responder com uma resposta. O Senhor te chamou para uma grande obra. Você não tem que perguntar. Como que isso vai acontecer? Não. Igual Maria. Como isso se dará? Não. Você tem que responder com uma resposta. O céu está esperando uma ação sua. Quando Jesus fala com a gente. Você pode responder com dúvida. Você pode responder com uma oração. Ou você pode responder com adoração. Se fosse eu. Eu ia responder com adoração. Tempestade. Desesperado. Jesus chegou. Não tema só eu. Eu falo. Glória a Deus Jesus. Oh Jesus. Eu te amo. Que bom que o Senhor chegou. Ajuda a nós. Sabe o que Pedro faz? Primeiro ele coloca uma dúvida. Se é o Senhor mesmo. E depois ele pede. Sabe o que é que Pedro saiu do barco? Porque ele estava orando. Ele pediu. Se é o Senhor. Permita que eu vou andando até o Senhor. Porque quando você ora. Você está buscando. Quando você ora. Você está perseguindo. Quando você ora. Você está indo atrás. Mas quando você adora. Não é você que vai. É ele que vem. Se Pedro tivesse adorado. Jesus teria entrado no barco. Eu não sei se você sabe. Mas quando você ora. Você sabia que Deus pode enviar um anjo? Você está orando? Aí Deus olha assim. Você está orando. Chega no céu. E fala assim. Vê se tem algum anjo de bobeira aí. Vem. Leva lá a bênção. Agora quando você adora. Ele não envia anjos. Quando você adora. Ele mesmo vem. Elvis. Eu não posso orar. Pode e deve. Mas começa adorando irmão. Começa adorando. Começa adorando. Começa adorando. Começa adorando. Aí no finalzinho você pede. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Aí Pedro vai até Jesus. No meio do caminho ele afunda. Você já percebeu. Vou terminar agora. Você já percebeu. Que Pedro. O barco não afundou. Mas Pedro afundou. Por que é que o barco não afundou? Porque sobre a embarcação tinha uma palavra. Vocês irão romper um limite. Agora. Sobre Pedro não tinha uma palavra. Sobre Pedro tinha uma permissão. Jesus falou para os discípulos. Entrem no barco e vão para o outro lado. Jesus mandou. Agora. Pedro. Jesus não mandou ele sair do barco. Ele permitiu. Senhor. Posso ir até o Senhor? Aí o Senhor falou. Vem. Jesus não está garantindo nada. Ele falou. Vem. Ele permitiu. Então você precisa se certificar. Se você está indo porque ele mandou. Ou se você está indo porque ele permitiu. Qual é a diferença? Quando você vai porque você quer. O problema é seu. Mas quando você vai porque ele mandou. O problema é dele. Ele garante. Pedro afunda. Jesus pega Pedro. Leva ele para dentro do barco. Aí a tempestade acalma. E a Bíblia diz assim. Olha. O escritor. Ele. Ele faz questão de concluir. O verso 34. Dizendo assim. E tendo passado para o outro lado da margem. Chegaram a terra de Genezaré. Sabe o que o escritor está dizendo? Ele falou que eles iriam romper um limite. E romperam. Jesus falou que eles iam chegar do outro lado. E chegaram. Sabe o que é que chegaram do outro lado? Porque Jesus entrou na embarcação. Sabe o que é que chegaram do outro lado? Porque Jesus entrou no barco. Jesus está dizendo. Você vai romper um limite. Mas quando Jesus estiver na tua embarcação. Quando Jesus estiver na direção da tua vida. Quando Jesus estiver andando com você. Caminhando com você. Ele foi um limite. Ele foi um ligo.